Aleluia! Um dia sentado meditando Procurando respostas Pra essa grande direção Morte, guerra, destruição Ai, descanse, solidão Ai, descanse, ai, descanse Se eu fosse você não iria Turmir tão cedo Porque não sei Se você vai acordar no horário marcado Dois numa cama Um será levado No céu haverá Aviontes governados Pilotos também arrebatados Na terra a grande confusão O que será que a todos engolir O padrão O jornalismo O executivo O presidente As crianças e a secretária Subiram Subiram Na esquina do pecado O assunto então mudou Todos confusos se perguntam Onde estão os caretas malucos Que contavam Que contavam a nova história Que contavam a nova história Dizendo que o filho do homem viria Para levá-los Para levá-los Pro outro lugar Do ouvido um grande alarido Cinto a orquestra celestial As trombetas fortes soaram A ordem da volta foi selada Os cavaleiros do apocalipse Prepararam sua montaria A grande batalha, cinto vai começar A hora do mal a gente vê acabar O fim está chegando e a mensagem foi passada Olhe o sinais, veja que a chance foi lhe dada Levante a mão e no fim comece o início De uma nova vida 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 Obrigado.